E aí, espero que vocês tenham gostado aí dos esclarecimentos prestados pelo nosso colega Marcelo. A gente está trazendo aqui para vocês uma reflexão e aí com essas informações que foram acrescentadas, com esses esclarecimentos, o que é que nós gostaríamos de destacar aos nossos associados? É que como bem mostrado, muito desse comportamento volátil dos nossos resultados decorrem exatamente dessas explicações, desses efeitos da marcação ao mercado dentro dos nossos planos. E é muito importante, é isso que eu queria destacar, é que isso não tem relação direta com a qualidade das decisões de investimento que foram feitas. Porque, como ele bem mostrou, isso não significa ganho ou perda, significa um comportamento contábil para observar uma determinada regulação dos órgãos de previdência do nosso país. Outra questão que também é muito importante destacar para todos vocês, na busca de gerar alguma tranquilidade, é exatamente a perspectiva de a gente trabalhar com a reversão a partir de uma conjuntura econômica mais favorável das nossas taxas de juros, e como vocês viram lá, vai ajudar bastante no efeito dessa marcação ao mercado. Outra coisa também que é muito importante mencionar aos senhores, é que este comportamento, ele é natural e acontecer ao longo do exercício. Nós vamos ter meses onde esse resultado vai ser positivo, nós vamos ter meses onde esse resultado é negativo. Mas também queria trazer também aos senhores um aspecto muito importante, até objeto de conversas minhas, após chegar aqui à KPF com algum dos nossos associados, é que nós precisamos também enfrentar essa questão do efeito, a marcação ao mercado, que embora possa ser reconhecido como algo contábil, mas ele impacta principalmente no final do exercício, quando nós precisamos definir a atualização dos benefícios de todos, em especial o do CV, onde tem uma presença maior desse efeito. Então nós já estamos, juntamente com a diretoria, o nosso presidente Alcione e o diretor Sérgio Clark, com agendas sendo tratadas tanto junto à ABRAP como junto à PREVIC, no sentido de sensibilizar, no sentido de tentar proteger, principalmente nesse momento de a gente definir nossos reajustes, que a gente possa contemporizar, que a gente possa, de alguma forma, compensar esses efeitos, quando nocivos na definição do reajuste, para que eles possam ser considerados de uma forma adequada, para que não penalize a atualização dos benefícios nossos associados. Finalizaria dizendo, reiterando esse compromisso de toda a diretoria da CAPEF, nós estamos cientes das questões que estão sendo discutidas, nós estamos cientes da responsabilidade de bem gerir os nossos recursos, e também estamos comprometidos, naquilo que estiver no nosso alcance, de trabalhar por uma melhoria desses benefícios, tanto no BD como no CV, em especial nas suas performances. Um grande abraço a todos.